O Goiás fez jogo contra o Palmeiras, vamos falar já já. Antes era diferente, quando o goleiro ia bater na bola, eles falavam o nome. Então é o seguinte, ontem rolou isso daí. Agora, isso mostra, assim, aí a gente pode ter várias dimensões do que é isso aí. Porque aí eu não consigo entender como funciona parte dessa torcida. A rivalidade de futebol é tão legal, cara, porque você escuta muita coisa. E isso daí é uma coisa que eu concordo. Então, assim, em uma semana a torcida está protestando, né, para um técnico não vir, por uma determinada questão. E na outra é isso aí que a gente viu. É, pois é. Então fica difícil não dizer que tem hipocrisia aí no meio. Agora, ah, não é a mesma galera. Ah, a galera de estádio é uma, a galera de Twitter é outra, o caralho, tá, ok. O corinthiano quer ver o Corinthians bem. Agora, vamos falar o que realmente importa, né, cada um tira suas conclusões. Isso daí agora, chegou agora, não sei se vocês viram, chegou para o... O STJTD. É, para o órgão aí que é competente a tomar as decisões. E o Corinthians ou vai pagar a multa ou vai perder mais três pontos na tabela. É, o STJTD. Está previsto isso no regulamento, né? Está previsto no regulamento porque mudou, né? O Edinaldo falou lá e tal. E aí é aquela parada, cara. Eu sou muito... Eu não tenho... Cara, eu não sei. Eu acho complicado o clube ter responsabilidade pelo que a torcida faz, né? Em punição esportiva, eu digo. É algo que é, em todos os campeonatos do mundo, você vê tudo... Cara, na Espanha acontece o tempo todo e ninguém faz porra nenhuma com o clube. Mas é porque a Espanha, teoricamente, a liga seria conivente. A liga seria conivente. A liga seria conivente porque... Eu acho que perder ponto é um bagulho muito... Deveria ser o último parada. Talvez tivesse uma escala de punição. Uma escala de tipo você tomar uma multa, tomar duas, tomar três e tomar um ponto. Não, mas a gente tem que falar a verdade aqui, né? Tipo, a questão dos strikes. Um, dois, três, no terceiro strike você toma um ponto. Mas é... O futebol brasileiro é, porque ninguém nunca perdeu ponto por isso. Sim, ninguém nunca perdeu. Também tem a situação que tá chegando no nível, na sociedade que a gente tá aqui, ou você perde ponto e a torcida entende que é assim, ou não é. Ou não vai mudar nunca. Só que, ao mesmo tempo, eu sou muito a favor disso que o Caio falou. Tipo, ó, primeira, segunda, terceiro, irmão. Isso, três strikes, pô. Exato. Então, assim, você vai fazer, vai pagar X. Eu concordo com o seu ponto. Na segunda, você paga três X. Na outra, você paga quatro X e toma três pontos. Não é uma responsabilidade do clube, mas, ao mesmo tempo, é também, saca? Tipo, porque teria que entrar... Porque, assim, se o clube pede a aprovação da Fiel pra contratar um técnico... Pois é, né, cara? Não tem que ter as conversas também, então? Não, tem que ter. É responsabilidade do clube, pô. A partir do momento que você tá mandando o jogo, quem tá lá dentro é responsabilidade do clube, pô. Qual é, cara? Qual é, cara? Começando agora, pô. Mas, assim, o que me pega um pouco é a parada do juiz parar o jogo. Assim, o juiz vai fazer o quê? Nesse momento que ele para o jogo, porque agora ele tá cantando. Ele vai atuar, vai, vamos fazer, ó, vai acabar o jogo. Se continuar cantando, vai acabar o jogo? Então, o Gaciba... Se não acabar o jogo, tá errado. O que acontece? Primeiro é, ele para o jogo, se não... O que o Gaciba falou lá. Para o jogo, se continuar, manda o jogador de vestiário, se não parar, acabou o jogo. Entendeu? Tá. Nunca aconteceu, até hoje, desde que isso... Isso é da FIFA, isso não é Brasil. E ontem teve um caso. Cara, vagabundo é o quê? Foda, né? Foda, sim. Então, quando ele para o jogo... Os caras dobram e triplicam, pô. Os caras dobram o volume do canto. Então, assim, é afronta, entendeu? Então, ah, vocês vão parar? E começa a gritar mais ainda. Porque, assim, eu entendo tudo que tá em volta desse jogo. A galera não quer perder o tabu. Ah, tabu e tabu. Eu não sei por que essa importância para o tabu na situação corintiana, tá, cara? Sabe? Eu não consigo, de verdade mesmo, eu não consigo entender. Se você chegasse para mim hoje, pô, Croizão, seguinte, o Corinthians vai perder hoje o tabu, mas vai ganhar os próximos cinco jogos e vai sair dessa situação. Que perca esse tabu do caralho. Foda-se.